Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e hoje vou ter o prazer em apresentar essa excelente oportunidade para vocês. Vamos lá? Esse é um apartamento de três dormitórios aqui na Vila São Francisco, uma localização excelente e acabou de ficar disponível. Ele fica bem próximo a Corifeu, Shopping Continental, Parque Vila Lobos, é uma excelente oportunidade para você e sua família. Aqui na sala, uma sala para dois ambientes, aqui com esse painel podendo ser a sala de TV aqui de frente e a sala de jantar. Aqui a parte de iluminação, o lustre, detalhes da prateleira, piso aqui em laminado, um tom de madeira bem clarinho. Um detalhe bem legal que o proprietário fez, revestiu toda essa parede com um vidro, trazendo bastante amplitude quando olha aqui para a sala. Aqui a sala de outro ângulo, esse detalhe em arco, aqui a parte de iluminação, uma porta, uma porta toda trabalhada com vidro, um apartamento impecável, muito bonito, recém pintado, uma excelente oportunidade. Aqui no corredor temos um lavabo, um lavabo impecável também, de acabamento e iluminação. Aqui ao lado, temos a cozinha, uma cozinha repleta de armário, uma cozinha muito bonita. Aqui o espaço interno na cozinha, uma cozinha bem espaçosa. E aqui, pia, parte de armários em cima, esse fogão com coifa. Área de serviço, espaço interno na área de serviço, bem espaçosa também, com dois varais de teto. E aqui foi adaptado para uma dispensa, algo bem legal aqui para dar suporte para a cozinha. A pintura aqui do apartamento, ela está num tom cinza, fazendo um contraste bem legal com o branco, para ter uma ideia. Aqui indo para o corredor, temos o banheiro, que atende os dormitórios. Olha que acabamento bacana. Tudo bem novinho. Limpo e pintadinho. Chuveiro, box. Tudo de extrema qualidade. Todas as portas trabalhadas. E um detalhe bem legal, todos os três dormitórios com armários planejados. Vou estar apresentando para vocês. Prateleira aqui do lado. E esse armário planejado, bem completo para você. Espaço interno do quarto. Indo para o segundo dormitório. Olha que acabamento bacana. tanto do dormitório, tanto do dormitório, prateleira, dos armários, com papel de parede. Fazendo um contraste bem legal com o piso e pintura. Tudo aqui foi pensado para trazer bastante conforto e harmonia aqui. E o terceiro dormitório. E o terceiro dormitório, aquela parede toda com armários. Espaço interno do quarto. Espaço interno do quarto. O quarto, apartamento, ele recebe o sol da parte da tarde. Então, algo bem bacana. Espaço interno do quarto. Espaço interno do quarto. Bastante armário. Inclusive, ali com painel com esse imóvel. Então, pessoal, esse foi mais um imóvel que tive o prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição. E será um prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.